É, você não acha um absurdo uma moto valer 30 mil reais e tal? Gente, tem trouxa pagando 20 mil na Titan 160. Eu não usei esse argumento nos vídeos porque eu acho que é desnecessário, né? Mas eu já vi que tem um punhado de idiotas que eles ficam, ah, mas tá muito caro. Mas esse mesmo idiota que tá dizendo que a moto tá cara por 28 mil e que eu estou passando pano, teve uns três idiotas, é idiota mesmo, eu uso a palavra idiota, tá? Eu uso a palavra, é idiota mesmo, trouxa, idiota. Uns três ou quatro nos vídeos, falando, ah, tá muito caro e tal, como é que você é passador de pano? Como assim, gente? Tem trouxa pagando 20 mil reais. 20 mil reais numa moto de plástico que quebra com 60 mil, que não tem nada, nada. É um painel velho, adesivos cabriocráticos inoxidáveis lá da Honda Gráfico, do João Vanderlei, que está cada vez mais rico neste Brasil, com a Honda Gráfico, os adesivos inoxidáveis pirblimpimpineses, é porque é pó de pirblimpimpim, que hipnotiza as pessoas, hipnotizantes. 20 mil reais, aí quando eu falo, pô, 28 mil reais numa moto de 35 cavalos, painel TFT, o baralho, gente, a moto quase faz café. Aí o cara, tá cara, você tá passando pano. Eu digo, é um país de trouxas, é um país de gente burra, idiota. E eu não vou ficar, ó, pessoas... São pessoas idiotas. E que simplesmente tem preconceito com a marca. Agora, a dúvida geral é, vai ter peça? Vai ter pós-venda? É isso que eu quero bater um papo com vocês no decorrer dessa live. Agora, que tem um punhado de idiota. Se você botar um pote de bosta em cima da Honda e falar assim, o pote de bosta é de graça. Ele vai comprar a Honda, por quê? É cromossômico. O avô tinha a Honda, o pai tem a Honda e ele tem a Honda. Nada contra. Pode comprar a bosta da moto se quiser, principalmente os motores de plástico. Agora, dizer que uma moto que é realmente boa e que tá comprovado lá na Europa. Os caras compraram lá na Europa. Tem anos à frente da gente. A moto não dá pau. Tá boa a moto, tá vendendo. Aí o Joca baixou o preço. E a moto é boa. E aí assusta. Eu sei que dá aquele susto, pô. Tipo, quando a esmola é grande, o santo desconfia. Como assim? Uma moto cheia de tecnologia. Faz um semi-café. Quase dá semi-bom-dia, né? E 28 mil reais? Ah, isso aí, isso aí, não dá certo. Não. Mas é, galera. É isso aí. É isso aí. Aí o trouxa prefere pagar 22 mil no Acrosser. Que é boa. Mas tem 12 cavalos. Tem ABS. No canal da frente. Na roda da frente. As Honds tem os dois canais. Acabamento superior da Honds. Tem painel TFT. Completo. Completinha. Quando vocês forem no concessionário. E vocês tiverem a oportunidade de ver a moto das Honds. Pessoalmente. Vocês vão entender tudo que eu tô falando. Só que vocês não vão acreditar. Vocês vão começar a bater na moto. Falar assim. Mas será que esse plástico é porcaria mesmo? Será que esse é metal mesmo? Você deve ser plástico pintado. Não é, galera. O troço é bom mesmo. Só que tem gente que ainda acha caro. Mas paga 20 mil no Titan 160. Que nem a ABS tem. Pega o Titan 160 e olha lá. Vai no concessionário. 20 mil reais. Crosser. 22 mil reais. XRE 190. 25 mil reais. Quanto é que estão as Honds? Com 35 cavalos. Três modelos. Sendo que a modelo R é a mais barata. Mil reais mais barata. Entre 27 e 28 mil reais. Preço público sugerido. E aí você bota mais 2 mil reais aí de ágio dos concessionários. Vai pra 30, 29 mil. Tem gente pagando em XRE. Que tem 25 cavalos. 37 mil. Aqui em Salvador. 37 mil reais. Então são todos esses exemplos que... Quem quer comprar Honda? Quem quer comprar Honda? Eu não tenho problema. Quer comprar Honda? Quer ter a confiabilidade da Honda? Qualidade da Honda? E eu não estou falando do motor de plástico. Eu estou falando das outras. Compre. Você quer a segurança de uma marca que já está aqui há décadas? E que tem um excelente controle de qualidade? Compre a Honda. Agora, não desqualifique a outra. Porque você não aceita. Porque você tem preconceito. É esse recado inicial que eu quero dar pra vocês. E o meu papel, e o papel de alguns outros produtores de conteúdo, é abrir a mente de vocês pra outras marcas que não sejam as binárias. Se você não confia, tudo certo, tá tudo bem, galera. Eu não tô achando que você, pelo fato de não confiar na Zontes, ou na Shinerai, ou na Dafra, ou na Royal, na Abadjad, beleza. Você não confia? Continue nas japonesas. Vai lá, fica lá. Tudo certo. Você vai ter controle de qualidade, você vai ter motos boas. Mas não desqualifique essas novas marcas que vêm pra cá. Porque sem essas marcas, não há concorrência. Sem essas marcas pra fazer o balanço do mercado, nós vamos ficar reféns da Honda. Hoje, a Honda, ela define os preços. Hoje, a Honda, ela define até que tipo de moto a gente vai consumir. Que é moto bosta. Moto que não tem nenhuma eletrônica. Ah, mas eu não preciso de eletrônica porque eu sou raiz. Você é um trouxa. Primeiro que o cara que fica botando em caixinhas raiz e Nutella é trouxa. Trouxa. A minha opinião é essa. Porque não tem essa de raiz e Nutella. Eu gosto de eletrônica. Se é pra me dar segurança, eu quero eletrônica. Se é pra me dar conforto, eu quero eletrônica. Eu achava há alguns anos... Eu nunca usei esse termo raiz, Nutella. Mas eu achava, pelo fato de eu ser da Bahia, e aqui é muito quente, eu achava que, poxa, manopla aquecida, isso é frescagem, velho. Isso é frescagem. A gente só percebe o quanto a gente, a gente mesmo é idiota, em alguns conceitos, quando a gente precisa. Então eu, idiota, eu achava que era desnecessário uma moto ter uma manopla aquecida. Quando a gente fala de moto pequena, moto que a gente vai ficar no meio urbano, beleza. Mas quando a gente pensa numa moto grande, uma moto que vamos fazer viagens longas e viagens pelo país, e aí quando se tem um aquecedor de manopla, faz a diferença. Quando eu fui pro sul e fiz uma viagem, eu desejava um aquecedor de manopla. Porque os meus parceiros, meus amigos que estavam lá, nativos, eles estavam de luva de verão, de boa. E eu virando picolé de baiano. Eu estava virando picolé, porque pra mim é frio. E se eu tivesse um aquecedor de manopla, eu estava de boa. Eu não falo nem aquecedor de fufu. Mas eu nem vou mais... Depois disso, dessa minha temporada lá no sul, viajando, viajei 4 mil quilômetros. Passei frio pra caramba. Não critico mais aquecedor de fufu. Por mais que eu ache inútil agora, um dia eu posso fazer uma viagem pra qualquer lugar mais frio e meu fufu congelar. Entendeu? Então eu não critico. Então, gente, vamos abrir a mente um pouquinho. Não tem problema se você gosta só de Honda e Yamaha. Não tem problema. Mas não desqualifique outras marcas que vêm pra cá. Porque se você pelo menos tiver o senso de que é saudável ter concorrência, porque é bom até pra você que quer comprar uma Honda. Quando se tem concorrência, a outra marca que está lá imperando, ela pode, se ela não se mover, ela pode perder uma fatia do mercado. Que é o que chama de market share. Ao contrário, ela continuou fazendo o trabalho dela. Ela, de todas as marcas, ela conseguiu se mexer pra manter a cadeia produtiva no período das paradas da pandemia, do fechamento de montadora. Fecharam a fábrica, acho que por duas vezes, e foi uma coisa inevitável. E desses problemas todos que tiveram desde então com a reposição de insumos. Ou seja, peças de reposição e produtos pra se fazer a montagem das motos. Até hoje, existe uma dificuldade em conseguir alguns insumos. Eu não vou dizer que é a mesma coisa de 2020 e 2021. Mas ainda existe. E a Honda, ela foi a única montadora de todas que decidiu pagar mais, mudar formas de transporte. Pagou até mais pra poder não parar a produção. Mudou algumas estratégias lá na montadora pra não ter que parar. Enquanto a Yamaha parou mais de duas vezes. E no início do ano passado, diminuiu a sua produção, acho que parou em 50%, a sua produção das principais motos. E a Honda, não. Não foi incompetência da Honda. Foi porque vieram os concorrentes. Porque os concorrentes vieram pra cá, novas marcas chegaram, e essas marcas, elas se moveram. Trazendo motos interessantes e com preço competitivo. Então, a própria Honda, ela sabe disso. Tudo depende da concorrência. Então, o que eu peço a vocês aqui, e aqui eu tenho uma audiência qualificada, abrir um pouco a mente, entender que o que eu quero dizer com a Zontes é que toda a concorrência é válida. Toda a concorrência é válida porque faz com que as grandes, leia-se, ronda e amarra, elas se movimentem. Toda a concorrência é importante. E quando se fala em João Toledo, com todos os erros e acertos do João, e com todo o problema que ele tem em precificar as suas motos, ele acertou em todas as motos que ele escolheu. Eu quero que vocês tirem em prova aí pra me dizer qual foi a marca porcaria que ele trouxe pra cá. Qual foi? Diga aí. O cara trabalha com o Suzuki há 30 anos. Quem é que vai dizer que Suzuki é porcaria? Vai ter um trouxa ou outro? Ah, porcaria. Não é. Pode dizer que Suzuki, ela não tem tanta tecnologia quanto as outras. Menos é mais. Agora, dizer que Suzuki é porcaria? Suzuki não quebra. Eu tive Suzuki minha vida inteira. Todo meu período de motociclismo, pelo menos eu tive uma Suzuki. Sempre. E eu atesto aqui pra vocês, a marca que não quebra. Aí, vamos lá. Hauju. Ah, porcaria. Não é porcaria. Conversa com o cara que teve Hauju aí. Hauju é a Suzuki. Ela foi criada pra produzir as motos da Suzuki na China. Ela é a Suzuki. Por que é porcaria? Não é. Kinko. Uma marca taiwanesa que fabrica scooters que é sucesso de venda na Europa. Por que é porcaria? Se é bem aceito lá na Europa, vende pra caramba. Não é porcaria. E agora o cara escolheu a dedo as motos. Então, por mais que nós tenhamos críticas ao João Toledo, que a gente chama de Joca carinhosamente, ele fez uma escolha certa. Ele foi lá e pinça a dedo, marca as boas pra trazer pra cá. O que eu percebi dele é que ele tá mais pé no chão e que ele sabe que se ele fizer os devaneios dele de cobrar um valor absurdo, ele não vai vender. E ele entendeu isso. E eu achei muito legal, surpreendeu a todos, com um preço público sugerido interessante. Agora, cabe a ele melhorar a margem de lucro dos seus concessionários, expandir mais a rede de concessionários que precisa, porque nos últimos três anos retraiu e muito, ele perdeu muito concessionário, melhorar a margem de lucro dos concessionários pra que os concessionários tenham interesse de vender zonas. E que eles não coloquem o ágio abusivo pra que eles possam vender. Porque essa é a cadeia. Foi o que eu falei nos vídeos desse final de semana. E que eu falei nos vídeos desse final de semana.